Mas o que você falou, esse bagulho deve ser foda do espelho. Você fica quanto tempo, por exemplo, pra criar o Calibra? Quanto tempo você ficou ali? Ou quantos dias? Eu não conseguia segurar o ar, mano. Esse personagem eu tirei do meu tio, o Calibra, que é falecido. E meu tio me imitava pra caramba, mano. Eu uma vez fiquei olhando, rapaz, mas isso dá um personagem. Tanto que o Calibra é estourado, né? Gugu, Gugu amou, cara. Gugu, pelo amor de Deus, me levou no palco ao vivo, fi. Numa terça-feira, na Record, batendo na Globo. Agora vocês vão ver a capacidade desse ator aqui, o Toninho Tornado. Olha o seu Calibra, o personagem dele. Mano, só do cara falar isso. Fiquei na frente do espelho, já tapei lá. Puxava a boca, falei, cara, eu tenho que tentar esse personagem. Acho que 40 minutos. Até eu conseguir prender o ar. É, mas focado só nisso. Porque eu precisava falar, só focado nisso. O ar fica aqui, né? É, isso. Aí eu conseguia falar, né? Não, prender o ar e falar. E falar. E aí, rapaziada, beleza, como é que vocês estão? Igual eu falo uma passagem do Calibra, que ele estava esperando um beozinho dele na praça. Ele está lá, conta uma piadinha. Aí o Calibra está lá esperando e a mina não vem. E cada vez ele chapando mais. Cada vez ele chapando mais. Cada vez calibrando mais. Daqui a pouco o amigo dele falou, você está marcando? A mina acabou de entrar no terreiro ali, pô. A mina foi ali no tambor, ele bateu no tambor. O Calibra foi lá. O Calibra chegou na porta bem louco, velho. Bateu o olho e a mulher está lá. E ele... Eita, porra. Eita, porra. E ele ia, mas não foi. Estou lá até agora, né? Porra, a mina está porada, porra. Você ia, mas não foi. Eita, porra. Ia, mas não foi. Estou lá até agora, né? Eita, porra. Eita, porra. E você fez um top 5, assim, das pegadinhas, né? E se fosse fazer um top 5 de piadas curtas, assim? A gente nunca fez esse quadro de a gente tentar não rir aqui, né? De piada. Tente não rir. Vai lá, Bruno. Não pode rir. Vai, Bruno. Você também. É, eu estou fazendo agora o quadro do Calibra, que é o Calibra 1 Mentiroso. Ah. Então, aí o... Você pode dar só a palavrinha? Agora? Só a palavrinha lá, dá só aquela voz do Calibra. Calibra, o Mentiroso. Fala, seu Calibra, o Mentiroso. Aí, qual que é a nova, né? Qual que é a nova hoje? Nova, rapaz. Eu sou mentiroso? Todo mundo desesperado aqui. Meu passarinho acabou de voar com a gaiola e tudo e eu vou mentir? Puta mentira, né? O passarinho voa com a gaiola e tudo, mano. É uma baita mentira. Então, eu estou fazendo esses quadros que são piadinhas rápidas. Mas o meu público ama a pegadinha. É, tipo o carro-chefe, né? A gente já testou de tudo, né? Piadinhas, gente. Já pôs muita coisa no canal. Toninho, pelo amor de Deus, pegadinha urgente. Malandro na rua. O vagabundo na rua. Malandro é foda, velho. Chega a pavora, não é foda. Então, vão tomar no Cancun todo mundo e vai ter pegadinha. Vai ter pegadinha. E é pegadinha. E no seu show de stand-up, mano, geralmente você conta mais piada ou você conta mais vivência, cria um roteiro ou é mais improviso mesmo? Mais a vida do dia de azar do Calibra. Ele acorda no dia de azar que ele conta. O que acontece no dia de azar do Calibra? No dia de azar do Calibra é, tipo, chegar três horas da manhã e dar de cara com a sogra lá, que não sabia que estava em casa. Sogra, que bonito, né? Cinco horas da manhã chegando em casa. Você acha, Lindo, se eu fosse a tua esposa, ia te dar um copo de veneno. O Calibra olhou pra ela, eu ia beber tudinho. Entendeu? Então, ele vai nessa linha, porque o Calibra tá se azarando o dia a dia. Chega no bar, e aí, campeão, me dá uma cerveja gerada aí. Toma sem eletricidade, amigo. Eu vim tomar cerveja, não vim tomar choque. Então, quer dizer, são vários, vários a dia de azar do Calibra. Ele passa, chegou no velório cantando parabéns, na bíblia do caixão. Parabéns pra sua família, o que é isso? É um velório. Perdão. Opa, desculpa, não vai acontecer mais. Já entrou errado, né? Chegou na... Mó galera, né? Mó galera chegou no churrasco, sem dente, querendo comer nervo. Né, perdeu. E aí, tal, ele do lado do caixão, entrou lá no velório, e a galera tá lá chorando, e a viúva tá lá, ô passarinho, por que você foi embora? E o bicho só escutando, né? Cheio de drink. Aí chega um outro que aproxima do velório. Nossa, tão novo, né? Morreu de que? O Calibra escutou, né? Eu acho que foi um estilingado, viu? Passarinho, a mulher acabou de falar ali, porra, mano. Chega no velório. Então, o meu show é o dia de azar. Então, conta tudo que deu de azar com o Calibra. Imagina o Calibra chegando em casa, a mulher dele. Bonito, né? E gostoso. Já. Isso aí eu já fazia pra ela. Eu virei pra ela outro dia, cheguei lá. E prepara que é o seguinte, hoje o bicho vai pegar, hein? O quarto vai hoje, ó. O quarto vai estradar, hein? Vai pegar fogo. Ela, uhul, adoro. O ventilador queimou. Aí a mulher dele fala assim, eu não dormi esperando você chegar. Aí. E eu não cheguei esperando você dormir. É muito bom isso, cara. Esse personagem é muito bom, velho. Você é doido. É, muitas vezes eu chego nos caras mesmo e me meto a celeiro. E aí, Joe, beleza? Fica na moral, baixa a mão, mano. Ô, você é louco, pai? Tô colocando uma ideia com você na moral, você todo com a mão pra cima. Ei, mano, vai voar, Joe? Ô, acorda pro mundo. Ô, querido, onde é que tem uma loja de 1,99 aqui? Eu falo, é assim que chega nos outros, sou arrombado. Porque eu chego acelerando e quebro. Isso é piada. Sim. Ele é agressivo e no mesmo tempo, o Siqueira Júnior na TV. E pode pagar o cara que você fala isso, ele fica meio pá travado. Quando você fala assim, ele tem o alívio, só que ele fica bravo. O alívio é porque ele fala assim, chega numa puta malandragem, agora vai e requebra. Moleque, calma o coração. É só pra pegar o porra de coração, mano. Aí você vai empurrando a gordão até. Então você fica em choque, né? Você dá uma pavora. Lá em Manaus, eu tava gravando em Manaus lá, eu cheguei no maluco. O maluco vem andando aqui, eu tenho uma linha de fazer isso aqui. O cara da mina, eu... Beleza, trocar uma ideia. O que foi? Tá assustado? Ô, cara de ladrão? Os caras falam. E ir lá em Manaus é gostoso, porque é o seguinte. Se você chamar o cara de galeroso, o galeroso é malandro. Os caras não aceitam nem fudendo. Poxa, meu sorveteiro, mano. O maluco vendendo sorvete, eu falei, e aí, Diogo, fica pangando com o celular aí na mão. Aí o maluco vem, aí cata o bagulho, sai a milhão aí, ô Diogo. Fica aí pangando. Ô, galeroso, deixa eu te perguntar. Galeroso, eu? Galeroso é maco, é bandido, pai. E o moleque é o maior trabalhador, pede. É blindado e galeroso. Blindado? Blindado e galeroso. Cada estado, né? Sim. E aí os caras, às vezes, ficam me cobrando em São Paulo. Por que você parou de chamar os caras de galeroso? Precisa chamar o cara de galeroso em São Paulo? Melhor chamar de saboroso. Melhor chamar de saboroso, porque galeroso é de Manaus. Chamar de noia. Não, saboroso, eu só peguei um cara pra me testar, o bagulho foi, puta, foi porrada. Ô, no noia também é foda. Noia é foda. Tem uma que o Guto faz, que a gente tá, tipo, na estrada, aí tem os caras que tá dando mó trampo, sei lá, tipo, ou tá arrumando a rua, tá ligado? Tá tendo cortar aqueles matos, tem mó trampo lá embaixo do sol. Aí de Pascal, de vergarzinho, fala assim, ó, aí é moleza, hein, meu? Mano, esses caras ficam a puta. Não, é pra ficar mesmo. Só falta tacar a pala, eu vou tacar os bagulho no carro. Não, mas chega com meus amigos e fala, e aí, noia? O meu amigo, o quê? Amigo, já perde a linha? E aí, noia? Noia? Tá tirando? Esse cara não gosta. Vou fazer um teste desse também, que é boa, né? Fala aí, noia, vamos trocar a ideia. Noia, puta, que te pariu. Esse cara não gosta, São Paulo não gosta de falar noia, não. Essa não. Noia é foda. Mas tem que chegar como se fosse bem na pá. E aí, noia, só nós dois aqui na ideia. Igual, eu cheguei no cara na praia, aquele maluco lá era do gueto. Aquele que eu cheguei na praia lá. Eu cheguei pra ele e falei, e aí, Joe, tem passagem, pai? E a mulher dele deitado na alí. Os dois deitados na alí. Tem passagem ou não? Tô perguntando. É porque o senhor é polícia? Tô perguntando se você tem passagem, Joe. Levanta aí pra falar comigo. O maluco levantou. Na hora que eu vi as tatuas, na hora que eu vi os riscos, falei, fodeu, pai. Eu falei, só perguntei se você tem passagem. Aí, meti a mão no bolso. Por quê, querido? Essa passagem eu comprei pra São Paulo. E eu vou, eu não vou. Você não quer? Pensei que você era polícia, mano. Você vem me dar passagem de ônibus? É coração, é uma passagem de ônibus. Coração? Coração. Eu falei, ele perguntou, a hora que eu perguntei se ele tinha passagem, ele perguntou se o senhor era polícia. Pegou a área. Eu peguei uma passagem de ônibus. Falei, não, é uma passagem de ônibus aqui pra São Paulo, se te interessasse aí. Falei, mano, você quer me acelerar na frente da minha mulher? Aí ele pegou a área, ele queria fazer uma média pra mulher. Ele queria me apavorar. O que que o Guto fala do Matheuzinho Ortizan aqui, né? Vou tomar no enquadro, né? Matheuzinho todo em choque, gaguejando assim. Por isso, pergunto pra ele, tem passagem? Ele, só pra Maceió. E ele é de laje, né? Só pra Maceió, senhor. Só pra Maceió, senhor. Só que em choque. Não, mano, eu me lembro uma época. Uma época minha de boy. Eu na época de boy na Paulista. E aí a gente vinha no elétrico, amarelão, mano. E ele sempre parava na consolação, era batata, né, mano? Pode parar os boy aí nas vias. E o meu primo nunca tinha tomado uma blitz, mano. Uma barata. Aí o policial colocou na blitz. Vai, abre a perna, mano. Aí abria, mano. Aí uns três gritos, o policial. Abre a perna, mano. Na quarta, na hora que ele levantou a perna igual cachorro, velho. Eu ri, velho. Abre a perna. Ah, não dava mais pra abrir. Ele levantou a perna igual cachorro. Você é cachorro, rapaz? É a primeira blitz, senhor. E era tudo boy, né? Puta, eu caí na risada. Agora você imagina o cara virar, não, só pra Maceió, senhor. Não, ele falou sério? Falou sério, velho. Falou sério comigo. Não, não, senhor, só pra Maceió. Meu amigo, cara, Mazinho. Tomou um mincado no Braz. Carioca, moleque. Desceu do carro. Botou as camisas pro alto assim, ó. Eu sou carioca, sem de porra nenhuma. Tô em São Paulo, sou turista. Sou turista. Sou turista. Tá me abordando aqui, ó. Calma aí, viado. Ele, não, porra. Vou saber da maldade desse cara aí comigo. Cara, é só abordagem, viado. Tipo, você passou no teste da RedeTV e já começou fazendo pegadinha ou você começou com outro trampo? Não, comecei já com a pegadinha. Os caras me deram um script e falou, ó, amanhã a sua primeira pegadinha é isso aqui, ó. Aí eu li, porque ainda eu tava em tempo de reprovar. Eu passei lá no teste com o diretor. Agora era o teste da prática. A prática, sabe por quê? O JP, porque é o seguinte, ali na frente, beleza, e na rua? E na rua? Aí, na hora que eu li o bagulho, o primeiro deu frio na barriga. Falei, agora tem que ser o delício, meu, não tô nem entornado, agora tem que... E aí a pegadinha era pra mim vender um 38 na praça. Aí, pá, firmeza. Vamos que vamos, né? Li o script direitinho e eu usava um ponto, mano. E a praça era onde? A praça... Como é que chama aquela praça? Não, não, foi em Osasco. Aquela praça da igreja. Ah, tá. Eu esqueci o nome, mas a praça é bem movimentada. E eu usava um ponto e eu... E ele tá com você desde sempre. Esse cara aqui, a gente tá na pegadinha desde 2011. Foda. Na TV, na rede TV. E esse cara faz o Coringa Brasileiro, mano. Sim. Foda. Esse maluco, isso aí é você. Olha, ele parece o Trevor do GTA, mano. É, caralho. Também, também, pode crer, mano. Eu joguei muito. Porra, mano, eu joguei, nunca te falei, é verdade. É o Trevor mesmo. E o Trevor é forgado pra caramba, tá ligado? O Trevor é doidão. É um velhão loucão. Acordar, bebo direto, dar bico nas vacas. Muito bom. Aí, eu ficava com o ponto e o diretor que escolhia, mano. O diretor falava aí, ó. Vem vindo aí, ó. Três caras, vai pra cima. Falei, vamos que vamos. Pá, já colei e falei, e aí, irmão? Trocar uma ideia com você e pá. Falou, eixo, chega a piano, irmão. E aí, mano? Olha aqui no meu olho aqui pra nós trocar uma ideia. Sem movimento aí, que pá, pá de viatura passando aí, certo? Parada aqui é jogo rápido. Vem dar uma parada pra você aí, 50 conto. Tô precisando, certo? É um 38, tá com o cano raspado. Tá com o número raspado e tal. Aí, sacava o sapato feminino. Número 38, mano. Com o número raspado. Com o número raspadinho. Aí, tá até raspado. Falei, vai te foder, mano. Você quer que eu use o bagulho, mano? Isso aqui é homem, irmão. Falei, calma, vida. Só um 38. Vai que serve na tua avó, na sua mãe. E aí, sai andando. Opa, o primeiro já foi. Deu certo. Ali pra frente, pai. Já não usava mais ponto. Porque o diretor falou, mano, pode tirar o ponto desse cara. Já ganhou a confiança, já. Porque quem usa ponto, vai ficar lá igual um ventrilo. Faz isso agora, faz isso agora. E às vezes até atrapalha, né? Você pensa no improviso. A hora que você faz o improviso, o cara fala. Sabe onde que eu vou passar por isso? E não fica de verdade, né? Tipo assim, você não passa a verdade. Você não passa porque você tá sendo comandado, pai. Eu fiz o repórter menino do CQC, tá ligado? E aí, a mesma coisa. Eu ia falar com os políticos. Aí, às vezes, o molecão já pensava num bagulho na hora pra falar. Aí, entrevistei o Bolsonaro. Fala todo mundo. E aí, o cara falava e atrapalhava. Depois, ele falou, faz uns 100 pontos, que eu vi que tá atrapalhando. Aí, tá vendo? Mas entendeu. Mas só que não era todo o diretor que dava esse boi. Era o diretor que falava. Não, põe um ponto e começava. Aí, eu tava desenrolando a ideia com você. E aí, MCM10, certo? A pegadeira. Falou assim. Já me perdi. É, já era o quê? Já era? Porque você tá no embalo. Tira o ponto. Aí, é. Tomou uma ideia de gueto, nós dois. Aí, entra aí e fala não sei o quê. Daqui a pouco eu falo, é manga com laranja. Não sei o quê. Perdeu o foco e, tipo, perdeu o... Mas eu, depois que o diretor tirou o ponto de mim, nunca mais usei. E é, proviso. Agora, já tem gente que depende do ponto, né? Tem gente que... Que prefere fazer com algo que falaram. Prefere porque o cara vai, se dirige, vai lá. Ó, é isso. Eu peguei um diretor lá uma época lá, que eu só pus o ponto. Na hora que ele começou a falar comigo, eu... Pelo amor de Deus, filho. Tá louco? Você tá maluco, velho? Você quer que eu chegue em casa como? Falei, meu irmão, acho que eu tô falando demais. Demais? Vou tomar um pouquinho do que você tá falando. Vou tomar um pouquinho mais que isso. Dobra. É. E aí, senão, você se perde. Mas a pegada é essa, velho. E criar. As câmeras estão ali, ó. Inovar. Inovar, cria bordão. Pra mim, eu só precisava ter um. O Gosto de Conelli falou, não precisa ter 233 personagens igual eu tenho. Tenha um... Bom. Se um... Isso. Tenha um bom. Se tiver mais um, guarda. Porque se um dia eu enjoar desse, solta esse. E é o que eu tenho. Eu tenho um cangaceiro gay, que é o Lamparina. Primo do Lampião. Como que é o Lamparina? É o Lamparina, ele tem que estar com a roupa... Caracterizado. É mais ou menos assim, que é um cangaceiro, que é assim. A gente não usa bala, né? A gente usa, assim, uma cartuchera de batom. Né? Cheio de batom o bagulho. Então, eu guardei esse personagem. Eu nem pus ele na internet. Então, tá lá. E o Calibra que eu uso. E o Lamparina. Cara, aquilo não me foda, velho. O Lamparina eu deixo, né? O Lamparina, a cangaceira. Que nome foda do caralho, mano. Só que pra mim pegar esse personagem, tem que pedir autorização lá pra família lá, pra mim não morrer, viu, velho? Se eu fosse lá pro sertão, lá pra terra do cangaceira, caiu. Isso aí deve ser parente do Lampião. Até pra explicar que é o morto. Explicar que é o morto, porque senão... E hoje tá difícil, viu, velho? Hoje você imitou alguma coisinha errada, mano. Os caras vêm pra cima, mano. É, hoje o pessoal já entende do modo errado. Não entende como uma brincadeira... Não, não. Um personagem. Não. E aí... Aí eu fui indo e tal, mas os bordão mesmo... O meu começou a virar. O meu bordão aqui, delício. Como é que foi criado o bordão? Eu trampava com um brother meu que era estressadão. Patrício. Chegava toda segunda-feira, mano. Eu não sei se ele tomava uns querosene no domingo. Os venenos. Tomava uns venenos e aí chegava segundo estressado. Falei, hoje é o dia, mano. Aí ele já chegou no trampo e eu falei... E aí, delício, firmeza, mano? Delício é foda, mano. O que você falou, mano? Já ficou o veneno. Caraca, o negão já ficou no veneno. Falei, olha o bagulho, acho que funciona. Falei, calma, delício. Ele falou... Delício, Joe. Você tá com uns papinhos estranhos intimamente, hein, mano? Delício é foda, mano. Tentei chamar o nome de delício, mano. Delício. O ovo fica mais engraçado. Delício. Então, aí, mano, eu vi que deu certo. Pra mim confirmar se o bordão tá bom ou não, o que eu fiz? Quando eu morava nos bancários, eu morava num prédio e eu morava no primeiro andar. Daí, eu pedi uma pizza. O motoboy colou. Falei, filho, fica aí na janela que eu vou atender o interfone e ver a reação do maluco lá. Beleza. Aí, ele... Palma, ele apertou o interfone e eu... Opa, pizza. Ô, delício. Peraí que o meu filho fala. O que você falou? Falei, eu já desliguei. Funcionou. Aí, meu filho foi lá buscar a pizza. Chegou lá, uma toca na hora. Você que me atendeu lá no interfone. Não, foi meu pai. Estranho seu pai, hein, mano? Só isso. Falei, funciona o bagulho, mano. Calo de impacto nos caras. Funcionou. Aí, fui pra rua com ele, velho. E funciona mais uns caras que é mais chucrão, né? Mais chucrão, mano. Eu chego nos caras... Igual, eu cheguei na praia, no maluco lá, virei pra ele e falei... E aí, irmão, firmeza, mano? Tô com uma casa aí na ilha e aí, monstra, viu, pai? Vai, vai pra grupo, viu? Vai pra grupo que eu tô morando sozinho, viu? Já dando uma injeção no cara. E o maluco, né? É mesmo? Qual a ilha? A hora que ele já perguntou qual a ilha, ele falou... Hum, tá interessado. Falei, ó, aquela casona amarela lá, delícia, ó. Você vai lá comigo. Peraí, você falou o quê, pai? Falei, calma. Você vai lá comigo. Isso, é. Bom, eu falei pro cara, mano, bora lá, mano. Nós dois lá, vai o piscinão da hora lá. Bora nadar pelado, nós dois. Você não tem a moral. Você não tem a moral. E falou, sério? Sério? Falei, negrão, acorda pro mundo de aqui nadar pelado. Ó, mano, vamos aí, hein, pai? Nós dois lá, tipo... Não, eu quero ir subir, marino, pai. Olha lá. Foi aí o canudo. Então, o bagulho foi... É louco, mano. Aí eu comecei a testar os bordão. Aí veio um monte, né, mano? Cadelo. Chamou o cara de cadelo. Princeso, os caras não curtem. Princeso? É, princeso, beleza. Ô, irmão, respeita, pai. Tá ligado. Vai engasgar aí, pô. E o cara não sabe... Quando ele chega falando puto, o cara não sabe se tá intimando, se tá dando em cima, né? O cara trava. Que pôr que você tá fazendo? Tem o que eu vi que você chega nos caras... Os daqui tá pequeno na quadra, sei lá. Aí você chega nas mesmas ideias assim também. Pá, que choquei. Pá, pum, é delícia. Pá, te achei mó atraente, já. Pá, que choquei o cara aí, maluco. Tá louco? É, eu chamo os caras, às vezes, de moleque cremoso. Né, saboroso agora. Tô chamando os caras, não curtem. Ô, JP, né, pá, vou desenrolar aqui com o JP falando. Já, irmão, firmeza, tá? Mó ideia, né, mano, firmeza. Ô, JP, firmeza, irmão, ô, Ramana, tava te olhando dali, na moral, pá, com toda etiqueta, educação e classe, na moral mesmo, tá ligado? Se é um moleque, pô, mano, saboroso ou não, hein, pá? Quer dizer, eu prendi, o cara, ao mesmo tempo, ele falou, é, o quê? Só ia andando. Às vezes, deve ter uns que até demoram pra cobrar de volta. É, é. O cara demora pra cobrar. O cara dá bugada. Não é buga, porque eu chego, ó, o Cadelo, o Princesa, o Cinderelo, e aí, Cinderelo, bom dia, bom dia, Cinderelo, pai, me respeita, mano. Falei, eu tô respeitando vida, aí já jogo vida. Nossa, viado. Mano, aí o maluco fala, esse crioulo, não sei qual é que é a pegada dele, mano, porque ele tá, e aí, se o cara ficar mais injuriado, aí eu tô correndo bordão nele. Falei, nossa, coração, tava na maior ideia gostosa, nós dois, aí até te levar lá pro meu apemoro sozinho. E o cara fala, ceelo. Esse nega tá chapando, mano. Tá ligado? Então, essas pegadas, então, ó, da onde que saem essas criações? Saboroso é o melhor, meu. Saboroso. Princesa é foda, princesa. É, Cadela. Princesa, Cadela. Puta, Cadela é foda, né, mano? Cadela é tirano mesmo, Cadela é foda. Ô, Cadelo, deixa eu, tô precisando de fazer uma pergunta, Cadelo. Fazer o quê, pai? Cadelo? Me respeita. Então, já era. Pegou o ar, já ganhou a piada. Já era. Eu só preciso tirar a piada do cara. Sim. Eu preciso que ele fique nervoso, só isso. Se ele não ficar, eu meto o dedo na cara. Aí, eu tô falando com você, eu abaixo o dedo, aí eu abaixo com o corpo junto e fico com o dedinho lá pra cima, assim. É, mano, igual o cara que eu peguei na praia. Olha na bolota do meu zóio. Eu mesmo catei o bordão do cara, hoje eu tô usando isso, falando que ela amando. E aí, eu tô pegando ideia com você, pá, olha na bolota do meu zóio, mano. Então, quer dizer, a bolota do meu zóio... Eu saio igual um cachorro. Pra entrar foi legal. Porque é o seguinte, o meu canal começou a estourar. Meu canal tem desde 2017. Quando o meu canal começou a estourar, o diretor foi lá e falou pro João Kleber, ó. Fazendo pegadinha no canal dele. Só viraram pra mim e falaram assim. E aí, meu? Pegadinha aqui na rede de TV ou no seu canal? Falei, pô, porque sabe quanto eu ganhava na TV? Eu ganhava 300 reais pra gravar o dia inteiro pra receber de 10 a 15 dias, mano. A diária? 300 reais. Gravar o dia inteiro, você podia gravar 10 pegadinhas. Já no áudio que você tava? 300 pau você vai pegar daqui 15, 10 a 15 dias. Falei, cara, infelizmente eu vou optar pelo meu canal, mano. Lógico, bater uma extra, uma renda extra. O que eu mais queria deles é só que eles virassem assim e falassem, então tudo bem, Toninho, ó. Valeu pelo tempo que você ficou aqui com a gente. Mas pra gente não dá mais. Não, sabe como é que foi o término da conversa? Valeu então, beleza, obrigado. Só isso que a gente queria saber. Não me chamaram até hoje mais. Então eu saí assim da TV. Caralho. Entendeu? Não deram parecer, não. Mas aí... E aí? Quantos dias faz? Uns dois meses. Não, não? Que me ligado. Um mês. Agora um mês atrás, tô em casa, o telefone tocou. Fala, querido, beleza? Precisa falar com você, programa lá. Não tá indo bem a audiência. E como é que faz pra você retornar? 20 mil, pai. Me dê 20 mil que eu saio de casa e vou aí e gravo. Deixa eu tô aí da abaixo pelo que fizeram, cara. Tô bem baixo. 20 pau, eu saio daqui. Foi grato ainda. Assino com vocês aí, um contratão de PJ. Quero vir então na minha conta todo mês. Vocês me devem então firmeza. Tá, beleza. Vou falar com a direção. Já correram, porque eu sei que não tem. Não vai pagar. Entendeu? Então quer dizer, um dia vocês iam me procurar e procuraram. Do de barriga não dá só uma vez, né? Dá só uma vez. Por quê? Não critico o programa dele. Lá ele faz o que ele quiser. Inclusive tá pôndo pegadinha caseira. Até bom que ele ganha até audiência, porque o pessoal quer mandar o vídeo e quer se ver lá na noite. Mas pra mim, que bo... Deixou no meu canal quietinho, porque propostas boas tá pra vir. Pode vir. Posso sair daqui dessa live aqui e vir proposta. Sim. Ninguém sabe. E que venha, pô. E que venha. Eu quero atuar do lado de vocês. Pensa que não. Ô, ô, ô. 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 A gente vai fazer um reels no meu Instagram. Terminando aqui a gente fala, senão a galera copia aí. Aham. Show de bola. Vamos fazer. A gente vai fazer um negócio da hora.